Moda, informação, música, cultura, gastronomia, beleza e muito mais no programa Connection Black. Um programa feito com muito carinho para você. Convidados especiais, uma viagem pelo mundo com a irreverência deslumbrante da apresentadora Isa Black. Aqui na TV Cinec. Alegria gira o sol que barulho olhar Com seu jeitinho tão parceira fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora e põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Olá, boa noite. Hoje eu não poderia fazer diferente. Abrir o programa falando de uma pessoa que é muito especial pra mim. A minha mãezinha que completa anos de vida. Ela que me fez, essa mulher que eu sou hoje, uma guerreira assim como ela. Mãe, eu te amo demais, 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 demais. Hoje eu sou o que sou porque você me lapidou, você me criou, você me educou. Eu te amo, vocês são Sebastião, longe de mim, mas sinta-se abraçada por mim, mãe. Beijos, Isa Black. Não olhe os tombos alheio, cuide-se. E se cair, sacuda a poeira e continua, porque só chega no topo quem se arrisca. E hoje a mãe da gata garota está fazendo aniversário. Então, mãe, que eu ainda não tive o privilégio de conhecer, se tirar pela filha, eu já imagino o quanto você é especial. E aceite o nosso abraço, o nosso beijo aqui da TV Sinec e do Connection. Mas agora, agora é assim, eu nem preciso dizer para vocês do que se trata hoje o nosso programa. Que todo mundo vai ter que ter um recessozinho. E o meu, o meu é logo ali, mas não se esqueça. Eu só vou fazer um fui, mas daqui a pouco eu estou de volta novamente. E agora, agora eu vou para um comercial, porque eu preciso molhar a garganta. O nosso convidado está aí e com ele é muita treta. Então, vamos aliviar a tensão e voltamos já já em definitivo. Connection Black Apoio direto de Taboão da Serra e um dos destaques é o Acarajé do Pai Rai. O Acarajé, tombado pelo patrimônio histórico de Salvador e Raimundo, sendo de matriz africana, aproveitou o seu conhecimento na cozinha de Orixá e empreendeu no ramo da gastronomia, trazendo sabor, qualidade a feiras e eventos. E pouco antes da pandemia, fazendo o curso de qualificação. Inovou desenvolvendo o Acarajé vegano, que não perde nem em sabor, nem em qualidade. Em breve, será lançado. Raimundo está em feiras, eventos e no delivery. Agora, em definitivo. Mas, antes de começar o que a gente veio fazer aqui hoje, eu preciso também deixar o meu abraço de pesares à família da Maria do Carmo Valério, a nossa doutora, a nossa doutora, que foi a primeira mulher negra a fazer maquiagem para negro. E, essa semana, ela calou-se. Ela calou-se, mas deixando muito, muito, muito aprendizado. Com ela, sim, era uma aula de empreender. E eu dou graças. Tive com ela poucas vezes, mas as poucas vezes que tive, foi uma aula. Mesmo sem falar nada, o sorriso de mulher guerreira vai fazer falta. Mas saiba que aí no céu, aí no céu, sim, a festa está completa. Mas, agora, vamos. Vamos para o que interessa. Porque tristeza não nos leva a nada. E aqui no Polco do Connection, a gente até fala um pouquinho de tristeza. Mas o que eu quero mesmo hoje é falar de um garoto. Eu vou dizer assim, garoto. Porque, para mim, ele nunca vai deixar de ser isso. É um artista multifacetado. Ele canta e lidera, lidera a galera com muito swing, muito swing mesmo. E, evidentemente, que, para ser o último do ano, eu não poderia deixar passar em branco. Então, no Polco do Connection, ele, Jeffrey Bazuca, o meu gato garoto. Vem para cá, Jeffrey. Vem comigo. Sem abraçar. Ele esqueceu. Ele é doido por mim, está vendo? Boa tarde, boa tarde. Não tem como. Boa noite. A tarde foi quando você saiu. Verdade. Boa noite, plateia. Boa noite, galera. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Hoje, nesse modelito chique de Mamãe Noela, está top demais. Muito obrigado. É, porque, se não for para arrasar, a gente nem sai de casa. E, Jeff, é um prazer inenarrável. E, assim, você esteve comigo, você esteve comigo no quadro. Só que um quadro para você é muito pouco. Mas, também, agora no Connection Programa, tinha que ter o seu momento certo. Tinha que ter a hora certa. E nada como um final de festa e reinício para estar com você. Então, você é muito bom no que faz. Mas, creio que não seja o momento de ficar falando. Porque tem um certo clima da periferia, que é o que eu quero. Já, já? Bora. Bora que bora. E, olha, é uma responsabilidade estar aí fechando, então, essa sua jornada. Eu quero, desde já, de parabenizar. Eu acho que a nossa luz, quando a gente faz com vontade, com garra, com verdade, acontece e você é isso, sempre acontecendo. E que, papai do céu, continue aí iluminando e brilhando para que, o ano que vem, a gente possa, pós esse momento pandemia, fazer de tudo para levar e representar a nossa comunidade. Isso é com certeza. Porque, sim, você é muito mais que um cantor para mim. Você é um parceiro. Aquele tipo de parceiro que, quando você está no sufoco, você faz um contatinho e a gente desenrola. E, 2021, acontecendo, o que vai acontecer, pode ter certeza. Você vai ser o chicaretinho aqui do Connection. Ô, Glória! Mas vamos de clima da periferia. De periferia. Bora que bora. Alô, alô, periferia. Vamos chegar, vamos tirar uma onda. Vamos acordar, vamos acordar. Connection Black. Esse é o clima, hein? Jeff Brazuca no ar. Tamo juntinho, juntinho. Esse é o clima. Salve, Jamaica. Clima de periferia é tudo igual. Clima quente, clima normal. Conscientes pessoas, desordenadas pessoas. Você abre a boca, a sua sorte voa. É a realidade, mas é sofrida. Gente que faz e que apanha e que se perde nessa vida. Clima de periferia. Clima de periferia, é pode crer. Clima de periferia, é tudo igual. Clima de periferia, é pode crer. Clima de periferia, é tudo igual. Clima de periferia, periferia, periferia. Periferia. Na periferia, quando chove, os barracos caem. E as mães se enlouquecem com seus filhos. Moleques que quase não crescem. Só ficam dormentes, como a droga enlouquece. Escute essa música, se conscientiza. Vamos dar esse clima, gente que está na periferia. Vamos se ligar, parar de se acomodar. Pare, pense, preste atenção. Se liga nessa música, curte esse refrão. Clima de periferia. Vamos juntinho, vamos juntinho. Conexão, Black. Tamo junto. Clima de periferia, é pode crer. Clima de periferia, é tudo igual. Clima de periferia, é pode crer. Clima de periferia, periferia, periferia. Periferia, sim, porque somos daqui. Não procure encrenca, você pode se ferir. Eu não quero me julgar, tal. Meu nome é Jeff, relatos do gueto. Rei, rei. Se liga, otário, na mensagem de um descendente preto. Clima de periferia. O refrão é fácil, vamos cantar comigo. Vamos juntinho, quero ouvir vocês. Alô, Conexão, Black. Clima de periferia, é pode crer. Clima de periferia, é tudo igual. Clima de periferia, é pode crer. Clima de periferia, é tudo igual. Periferia, periferia. Tamo juntinho, vamos nessa. Clima de periferia, é pode crer. Clima de periferia, é tudo igual. Clima de periferia, é pode crer. Clima de periferia, periferia, periferia. Juntinho e misturado, hein? Do barulho do surdo e também do pandeiro Meu povo é de fibra, sangue de guerreiro Sacode a poeira e dá a volta por cima Transforma a tristeza na tendia Mas só quem é de lá sabe o nosso dia a dia Paz e saúde ao fundo da periferia Salve, salve, periferia Junto e misturado Alô, Jamaica Futebol Clube Tá aqui, ó, no peito No suígui, no balanço No sapatinho, no miúdinho Esse é o clima da periferia É, Jeff Brazuca no ar, hein? Tamo juntinho e misturado Se você também É do clima de periferia Junte-se a gente Vem pro TV Sinec Vem pro Connection E aí? Como é mesmo? Ó, esse aqui é o time da Várzea Lá do Jardim Maria do Carmo Lá no Butantã Sábado agora, se você me permite Sábado agora Nós vamos fazer A atividade de encerramento do time Onde eu vou ser apadrinhado Vou ser o mascote do time Então eu quero mandar um abraço Pro presidente Alô, Bel, presidente Alô, toda rapaziada do Jamaica Futebol Clube Tamo junto e misturado, hein? Esse é o clima A gente já pega Já uma rabeirinha E assim Se o homenageado Chamar Me chama Que eu vou Bora Vai ter uma costela de chão lá Bora Vai ter uma costela de chão E uma pelada Tudo dentro dos protocolos Mas nós vamos fazer A festa de encerramento Vai rolar uma rodinha de pagode E uma costelinha de chão Alô, Jamaica Vou levar a Isa Para tirar uma onda com a gente lá E toda a galera aqui Papai Noel Mamãe Noela Titia Noela Vai todo mundo E quando ele diz Vai ter uma pelada Não é a Isabel É futebol Entenda direitinho Deixa eu melhorar Essa aqui é a linguagem da periferia A linguagem da várzea, né? Não, a gente está brincando Porque é bem por aí mesmo Não tem o porquê Você está falando de gueto De periferia E não usar a linguagem O contexto Que é usado E entendido Por todos que fazem parte Mas vamos a uma aguinha Tipo Vapte Vupte E a gente volta Porque Jeff Bazooka Não é só Clima de periferia Esse menino É muita mente na cuca Connection Black Apoio Otavo Soares Vulgo Tatu Tem empresa Um sítio som Desde 1999 Empresa séria Com estrutura Comprometida em atender Duas necessidades Tais como Formatura Casamento Festa de 15 anos Com fraternização Festa Eventos Coquetéis E afins Também Aluga equipamentos De som Brinquedos Para peças De crianças E DJs Quem sou em festa Ou eventos Pode procurar Sons e som Localizado em Tabom da Serra Avenida Olímpia Tomaz de Aquino Número 668 Eu estava aqui dando Uma pincelada Na vida Na vida Do Jeff E eu não sei Como o homem Consegue fazer Tanta coisa E consegue fazer Tanta coisa boa Bom Ele deu início Na sua carreira Com 13 anos Ó Faz um tempinho Ontem É Eu nem senti passar Com o grupo Fruto do Pagode Olha que o menino Manja disso Em 96 Ele migrou Para o hip hop Tipo Não para mesmo Só que Ele integrou O relato do gueto Mas como esse homem Não para Em 99 Ele retornou Para o samba Grupo Mais que prazer Me fala um pouquinho Desse seu início Caramba Você foi buscar longe A gente faz a lição de casa E olha que eu nem passei Essa parte Esse detalhe A gente faz a lição de casa Então O meu início No samba Ele se deu Foi uma coisa Bem ocasional Eu estava Num evento Na verdade Um aniversário De família Lá em São José dos Campos E eu me descobri Tocando pandeiro A festa de família Aí um dos tios lá Deixou o pandeiro Dando sopa E eu fiquei a noite inteira Vendo esse cara Tocar o pandeiro Tocar o pandeiro Quando ele largou Eu peguei Os caras continuam tocando E eu comecei a acertar Os compassos da batida Naquela coisa Do ritmo ali E aí Era novidade Porque eu era o molequinho Da turma Do meio dos velhos lá Aí comecei a tocar Esse pandeiro E ninguém queria Tirar eu da roda De samba lá Enquanto eu estava Aguentando o pandeiro Eu fiquei tocando Dessa brincadeira Eu voltei para casa Outras semanas depois E comecei a Copiar Aquela brincadeira Que tinha acontecido No aniversário Lá em São José Em São Paulo E chamei meus amigos Aí a gente juntou Cada um tinha um instrumento lá E esse fruto do pagode Era um grupo De 15 moleques A gente Juntava a molecada Ia para a porta A gente Cada vez A gente era tocado De uma porta A brincadeira era assim A gente começava Na casa de um vizinho É aquele chão A chuva danado Aí os vizinhos Começavam a jogar água Jogar alguma coisa Saia de uma porta aqui E ia para outra E aí assim foi Depois de uns Lá para os meus 14 anos Meu pai Fez uma proposta para mim De me dar um cavaquinho Ou comprar um instrumento Ou pagar uma aula Aí eu falei Se você pagar a aula para mim E não me der o cavaquinho Não vai adiantar nada Então me dá o cavaquinho E aí eu comecei Autodidata Brincar um pouco Aí eu fiquei com raiva Porque eu não aprendia Aí fui para o rap Aí no rap Como a gente tinha Essa facilidade Não tão facilidade Mas era mais Escrever as letras E cantar Em cima de uma batida Já pronta Aí eu migrei E fiquei um tempo no rap Bastante tempo no rap E depois eu senti Falta De Musicalidade E aí eu fui começar a estudar E nessa que eu comecei a estudar Coloquei musicalidade no meu rap Mas também A paixão pelo samba Era grande Voltei para o samba O Salgadinho naquela época Fazendo o maior sucesso Com aquele óculos na testa dele lá E aquele cavaquinho Para lá e para cá Eu falei Meu Eu vou ser o Salgadinho da vida Não Porque Quem Quem não se inspirou No Salgadinho Vou contar um segredo para vocês Até eu Até eu Raspei a cabeça Para usar aquele óculos Sério Sério mesmo E foi numa data Para mim memorável A minha irmã Que é minha comadre Quase me mata Foi no aniversário De um ano Da minha filhada Eu chego lá Simplesmente Careca E com óculos Do Salgadinho Salgadinha Mas Bora Pular Porque não é de mim E nem do Salgadinho Porque o Salgadinho Está feito O que me interessa mesmo É Jeffrey Bazuca Bora Porque em 2001 Parece que ele tem formiguinha Ele entrou para a banda Lira Swingueira Até 2005 Só que ele não ficou contente Aliás, ele não fica contente Com quase nada Quando chegou 2015 Aí sim É a hora Carreira solo E é por isso É por isso Que eu encontrei Esse cidadão Nos palcos da vida Me fala um pouco Jeffrey Bazuca Como foi a sua transição Dessa galerinha aí Porque cantar com 15 Deve ser meio complicado Mas como foi a transição De estar sempre nos palcos Com mais gente E de repente não Eu sou o que eu quero ser Me disse É Dá até um gelo no coração Assim Na verdade Eu nunca achei Que eu iria ficar solo Eu sempre quis Ter uma banda Estar com a galera Mas o que acontece Normalmente Essa coisa de você Levar a música a sério Eu estava vendo agora No caminho aqui Vendo uma entrevista Do Mano Brown Ele falou um negócio Muito legal E o meu professor Dalira Swingueira Que era o Meu maestro Luiz Se foi Ele falava o seguinte A música Ela não aceita amante E o Mano Brown Falou um negócio Hoje que é muito louco Também Que é o seguinte Antes de você Viver da música Você tem que ser a música Viver A música Para depois viver Da música E a música Ela te quer É uma sedução Ela te quer Toda hora Todo momento Então se você não estiver disposto E disponível Você não consegue E às vezes Muita gente Vê a coisa acontecendo Pronta Dos outros E fala Eu quero já sim pronto E aí é o dinheiro É a fama E você não vê Que por trás disso Tem toda uma filosofia Um preparo E tal E aí Tive muito debate Com a galera Dos grupos Que eu participei E eu falei Meu Eu vou ter que ir sozinho Nesse meio tempo De ir sozinho Eu tenho um lado social Que é De dar a mão Para o próximo Então Eu falei Bom Antes de carreira solo Eu fiz um trabalho Não sei se você Pesquisou nesse daqui Eu não sei o porquê O seu candidato O seu entrevistado Ele não acredita Que você faz A leição de casa E já quer cortar Porque ele faz sim Por falta Com vontade Dos nossos governantes Ele se preocupou Com a nossa periferia Então ele foi lá Antes de pensar nele Antes de ser O cantor solo Ele foi pensar Naquela criançada Naquelas pessoas Que não tinham condições E nem quem Estendesse a mão Porque a verdade Seja dita Os nossos governantes Eles são muito bons Para o grande centro Porque na nossa periferia Se não tiver Quem faça O que vai ser Das nossas crianças É por isso Que você ouve Na estatística Nos jornais Que perdeu-se Mais uma vida Perdeu-se Várias vidas Às vezes Para a vida mesmo Às vezes Para o crime Por quê? Porque não temos nada E não temos também Governantes Que façam Então esse garotinho Ele é líder Ele é líder nisso Agora sim Senhor Jeff Brazuca Pode continuar Aquele bonequinho Lá do WhatsApp Faz assim Exatamente Ai caramba Então está certo É que Quando você falou Para mim Falar Não Do hoje Eu não queria Deixar passar Esse pedacinho Não Doidinho Querendo derrubar A entrevistadora Mas como a gente Assim Ligado A gente rapidinho Coloca assunto E também Para deixar claro Que assim Ele ia falar Com maestria De tudo o que ele faz Porque é muito gostoso A gente falar Do que a gente faz Mas eu quis deixar claro Que você Hoje no caso Ele Se estiver comigo Aqui no palco Do Connection Ah meu amor Se você tiver alguma coisa Que não pode ser divulgado Mude de planeta Porque eu vou fazer Direitinho A minha lição de casa Como eu fiz com ele Peguei ele um pouquinho De surpresa E ele rapidinho Quis me dar o troco Mas vamos lá No nosso bate-papo Tá Então eu vou Eu falo da frente Depois Essa é outra pauta Não Vai de boa Agora você está liberado Para falar tudo Mas eu penso Que ficar falando muito Não vai rolar Sabe por quê? Porque tudo que o Jeff faz A gente acha com facilidade Nas redes sociais Mas agora Tudo que ele canta Você não vai querer perder Então eu vou fazer assim Não cortando o assunto Que é muito interessante E já já a gente volta A gente vai tomar uma aguinha Porque eu quero o Jeff No gogó Porque eu estou vendo Um cavaquinho ali E eu sou fã Então vamos tomar uma aguinha E a gente volta já já Com mais música E mais histórias De Jeffrey Brazuca O meu gato garoto De hoje Aqui no palco do Connection Mais do que empreender É preciso inovar Mais do que inovar É preciso gerar impacto social Com sustentabilidade Acreditamos que a educação maker E a economia solidária Podem mudar a realidade Da nossa comunidade Nós somos o Arrastarte Núcleo de empreendedorismo E inovação do projeto Arrastão E estamos de cara nova Repaginados para continuar A nossa correria de 15 anos Acelerando e fortalecendo Negócios das periferias Onde quer que elas estejam Dentro das escolas Faculdades Suas casas e comunidades Criando pontes e redes Entre quem está disposto A ensinar e investir Com quem precisa De novas ferramentas Para crescer Vem fortalecer A quebrada com a gente Estamos aqui E já já Jeffrey vai cantar Mas antes disso Não seria justo Eu, Mamãe Noel Não te desejar nada de bom Nas festas Então, por favor O que é que você deseja Para a gente Que essa vacina Realmente chegue Sabe por quê? Porque não temos mais vida Primeiro Porque ficamos pensando Na Covid Agora Estamos pensando na Covid E ficando maluco Com os nossos governantes Porque hora tem Hora não tem Hora presta Hora não presta Mas, para a gente Não ficar maluco Vamos com Jeff No gogó Fazendo o que ele sabe Opa! Isa, você falou Uma coisa muito importante Esse momento Que a gente está vivendo Nesse ping-pong Dos nossos governantes E de não assumir De fato Uma responsabilidade Só resta a gente pedir Para o nosso povo Para que se cuidem Máscara Álcool em gel E menos aglomeração Fiz até um refrão Antes de ontem Mais ou menos assim Máscara na cara Álcool em gel na mão Proteja sua família Cuide da nação Máscara na cara Álcool em gel na mão A Covid está matando Está matando de montão Fiz ontem Sem querer Não, mas é É exatamente isso Então, aproveitando O ensejo do refrão Do Jeff Eu vou dizer para você Esse ano Esse ano é diferente Não fica preocupado Com o presente Fica preocupado Com o seu futuro E preocupado Com o seu futuro Mantenha-se em casa Com os seus Mas chega Vamos? Bora que bora Então é o seguinte Essa música É o samba Em forma de oração Então pedindo para o Papai do Céu Abençoar a todos nós Assim A voz do povo É a voz de Deus Com ele sou grande Sem ele Pequeno sou eu Vamos simbora Então vamos pagodear Para fechar nosso ano legal Conecta um moleque É mais ou menos assim A voz do povo É a voz de Deus Com ele sou grande Sem ele Pequeno sou eu A voz do povo A voz do povo É a voz de Deus Com ele sou grande Sem ele Pequeno sou eu Todas as manhãs Quando acordo O que faço É agradecer Por mais um dia Por mais um dia Por mais um dia de vida Por água É a voz do povo É a voz de Deus Quem tá com Deus Nunca tá sozinho Quando está sem caminho Isa Isa Canta comigo Então vamos lá Juntinho vai A voz do povo É a voz de Deus Com ele sou grande Sem ele Pequeno sou eu Simbora papaguel A voz do povo É a voz de Deus Com ele sou grande Sem ele Sem ele Pequeno sou eu E para que tenhamos Certeza De que Sem Deus Não somos nada A gente continua desejando Calma Não precisa ter pressa não Quer dizer Precisa sim Se 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 a gente Tivesse combinado Não sairia Dessa forma Porque a gente Quer A vacina Para a gente Poder dizer Adeus Covid Porque não é justo Tantas vidas Tantas vidas Que perdemos E essa garota Que está aqui Com a gente É vítima Também Indiretamente Porque ela também Sangrou na carne Perdendo um dos seus Então assim Senhores governantes Vamos deixar o bate bola Vamos deixar o ping pong E vamos pensar na população Mas agora Agora eu quero pensar no Jeff Cantando mais um pouquinho Porque é só assim Que a gente consegue Sorrir Opa Então vamos sorrir Então Fazer um samba rock Aqui Um balanço Bem legal Fazer um mescladinho Agora Jorge B.J. Vamos balançar Vamos balançar Vamos balançar Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse teu jeito Contagiante Amor Fiel, sutil De lutar Não, sim, sim Não, sim Não, sim Não, sim Não, sim Eu acabo me entregando Não, sim Não, sim Você acaba me conquistando Não, sim Não, sim Eu acabo me entregando Pois está fazendo um ano e meio Amor Que eu estive por aqui Desconfiar sem jeito quase calado Quando fui bem recebido Minho anjo Não, sim Não, sim Assim você acaba me conquistando Não, sim Não, sim Eu acabo me entregando Não, sim Não, sim Você acaba me conquistando Não, sim Não, sim Eu acabo me entregando Se liga só aqui Isa Isa Brusel 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 Bruxel Bruxel Vamos lá mais uma vez Isa Isa Bruxel 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 Eu quero ir pro Bruxel Ivi Bruxel Ivi Bruxel Eu quero ir pro Bruxel Ivi Bruxel Ivi Bruxel Eu quero ir pro Bruxel Ivi Bruxel Ivi Bruxel Eu quero ir pro Bruxel Você é o Ivi. Isa Black, meu cumpadre. Aqui no Connection Black. Jeff Bazuca. Parceria. Parceria que dá gosto. Mas. A gente continua na nossa pegada. Porque é tudo o que eu gostaria de dar. De desejar. Parece que eu estou brincando. Mas não estou não. Porque se você não tiver curado. A sua família chora. Eu choro. O Connection Black. Ele fica sem você. Que é o mais importante para mim. Nessa jornada. A família do Jeff. A família da TV Sinec. Direto ou indiretamente. Vai ter o seu coração sangrando. E não é isso que eu quero. Então, do fundo do meu coração. Eu queria tanto. Tanto. Que ao finalizar 2020. Que os nossos governantes. Tivessem tido honra. Coragem. E vergonha na cara. De dizer. Dizer para a nossa população. Está aqui. Está aqui. Sabe por quê? Porque a gente. Geralmente. Pensa. Até sente uma certa inveja. Por que espeite? Porque lá fora. Tudo é mais fácil. Não. Lá a Covid também assolou. Que nem está assolando aqui. Só que lá. Lá eles não estão brincando com a população. Lá eles não estão brincando. Com quem pode viver. E quem deve morrer. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Mas eu estou sentindo. Sentindo na carne. Porque aqui a gente está naquele joguinho. Quem tem dinheiro. Dá um pulinho ali nos Estados Unidos. Toma a vacina. E você que não tem. Toma no. Vamos ali para o nosso comercial. Conection Black. Apoio. Direto de Taboão da Serra. E um dos destaques. É o acarajé do Pai Rai. O acarajé. Tombado pelo patrimônio histórico de Salvador. E Raimundo. Sendo de matriz africana. Aproveitou o seu conhecimento na cozinha de Orixá. E empreendeu no ramo da gastronomia. Trazendo sabor. Qualidade. A feiras e eventos. E pouco antes da pandemia. Fazendo o curso de qualificação. Inovou. Desenvolvendo o acarajé vegano. Que não perde nem em sabor. Nem em qualidade. Em breve. Será lançado. Raimundo está em feiras. Eventos. E no delivery. Pode ter certo. Obrigado. Obrigado. E você até desculpa. Porque assim. Quando a gente começa a falar de coisa séria. Como é essa doença. A gente. Enframa. Mas enframa. Porque a gente não quer ver vidas. Mais vidas perdidas. Mas mudando um pouquinho de assunto. Projeto Arrastão. Boa tarde. Bom. Nosso projeto Arrastão. Estamos localizados na rua. Doutor Joviano Pacheco. 255 Campo Limpo. Bom. Nosso telefone para contato é. 5843-3366. 5843-3366. Nossa missão é formar candidatos. Capazes de transformar. O ambiente em que vivemos. Considerando o espírito coletivo. De não dar o peixe. E sim ensinar a pescar. Vem para o projeto Arrastão. Porque isso. Isso é a vida. Porque é muito fácil. Dar o peixe. Você não vai ter graça. Você não vai querer nunca lutar. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente não está dando o peixe para ninguém. A gente está lutando. Por saúde. Por educação. Por direitos. E por um bom samba. Porque isso é o que a gente tem no momento. Para nos alegrar. Então, projeto Arrastão. Arrastarte. Nossos futuros parceiros. Jeff Bazuca. Eu sei que eu fico fora do ar. Porque, assim, são muitas coisas para a gente estar tratando. E temos que sair do céu para o inferno. Mas isso faz parte. Mas agora eu não vou errar com ele. Porque ele vai cantar mais uma para a gente. Opa! Bora lá, então. Quer a mão pegar aqui? Vai. Pode ser? Não dá, não dá. Vou fazer um pedacinho de cada aqui. Dois trechinhos aqui. De sambas que eu gosto bastante. Um das antigas. E um das novas. Deixe de lá desse baixo astral. Ergue a cabeça em frente ao mal. Que agindo assim será vital para o teu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim. Me dediquei, mas foi tudo em vão. Vamos lá! Pra que se lamentar se sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor. Assim, assim, sucubirado. Tem que lutar, tem que lutar. Não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho, o meu conselho é pra te ver feliz. Muito feliz, o meu conselho é pra te ver feliz. Muito feliz. Essa não podia faltar, né? Vamos fazer o seguinte assim, amigo. Um sorriso negro, um abraço negro. Como é que é, minha gente? Traz felicidade, negro sem emprego. Fica com? Fica sem sossego. Como é que é? Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um sorriso negro. Simbora, nego. Um abraço negro, um abraço negro. Traz felicidade. Negro sem emprego. Fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. O negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. O negro que já foi escravo. O negro é a voz da verdade. O negro é silêncio e amor. O negro também é saudade. Um sorriso negro, um sorriso negro. Um abraço negro. Como é que é, minha gente? Traz felicidade. Alô, São Jorge. Faz chovendo a minha hora. Sem emprego. Fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. É em alguns versos, em alguns poemas, que traduz tudo, tudo o que somos e tudo o que estamos fazendo. Porque manter um sorriso negro, cada dia que passa, tem doído mais, tem ficado mais difícil. Mas a gente não desiste nunca. A gente não desiste nunca. Porque, atrás de cada coração, sangrando, só mesmo um belo sorriso negro. E eu vou continuar com o Jeff, porque ele tem mais um poema cantado para a gente. E esse, esse é dele. Então, vamos, vamos com a gente. Porque, só sorrindo, só sorrindo, só estando com o meu parceiro, Jeff Bazuca, para a gente sentir um pouco de alegria. Porque a coisa não está fácil. A coisa não está fácil. Mas, quando temos parceiros que nos alegra, a gente respira e acredita que o nosso amanhã vai chegar e vai ser mais feliz. Então, vamos? Com certeza. Então, em homenagem a todas essas mulheres pretas bonitas aqui, a música se chama Beleza Negra. Vamos juntinho. Vamos cantar. Vamos se divertir. Vem para cá. Conexion Black e Jeff Bazuca, desejo pra vocês um ótimo Natal, um feliz ano novo e tudo de bom pra sua família. Saí de rolê pra curtir numa sexta-feira. Fique em Pindel foi geral, mas não marquei bobeira. Parei numa preta que se pá, parece coisa de cinema. A preta entrou no meio da roda de samba, só tinha bamba, só tinha bamba. Sabou bonitinho, requebrou, foi maneiro. Mas estranhei um parceiro que no breque gritou. Aí, cumpade, mas que pandeiro, hein? Mas que pandeiro, ô nega, iá. Mas que pandeiro, ô nega lá em casa. Mas que pandeiro, ô nega, iá. Mas que pandeiro, ô nega lá em casa. Que pandeiro é esse, hein? Que pandeiro, hein? Meu papai do céu, proteja esse pandeiro. Que pandeiro, ô, bro. O borbolio cresceu, garrafa voou, o couro comeu. O dono do morro chegou de repente, o vapor sorriu todo contente. Ameniza a paz, igua, deixa estar. É samba de morro, não vamos brigar. Aí, meu compadre, o pandeirão não é seu. Deixa a preta dançar. Que negra linda, tem beleza negra no ar. Que negra linda, tem beleza negra no ar. Que negra linda, deixa a preta dançar. Vem dançar, vem pretinha, vem. Deixa a preta dançar. Mas que pandeiro, ô nega, iá. Com o sapatinho. Mas que pandeiro, ô nega lá em casa. Mas que pandeiro, ô nega, iá. Mas que pandeiro, ô nega lá em casa. Mas que pandeiro, ô nega, iá. Mas que pandeiro, ô nega lá em casa. Mas que pandeiro, ô nega lá em casa. Muito obrigado, Conexion Black. Muito obrigado, Isa. Muito obrigado, TV Sinec. Muito obrigado, galera. Alô, Arrastão. Projeto Arrastão. Tamo junto e misturado. Que pandeiro, hein? Mandar um beijo para a galera. Minha turminha da Turma da Toca também. Alô, Turma da Toca. Alô, Sheilinha. Alô, beijo para vocês. É isso. Essa história dele ficou meia enrolada. Porque eu vi Jeff, um tempo depois, com a trouxa na cabeça. Mas eu não quero nem saber o que aconteceu lá em casa. Por ele ficar cantando o pandeiro das negras. Mas vamos falar sério. Eu, Isa Breck, do Connection, estou encerrando hoje as atividades. E não poderia ser de outra forma. Falando de coisas sérias, mas tendo essa pitada. Não é de humor. Essa pitada de coisa séria. Essa pitada de música boa que nos faz, num momento pandêmico como esse, relaxar. Porque é a única coisa que está nos fazendo relaxar. Eu vou mandar um beijo também para Leonardo Vieira. Esse meu teleinternauta... Minto, não é Vieira, é Gomes. Esse meu teleinternauta aí do Rio de Janeiro. Que ele diz para mim sempre. Eu posso até não falar com você, porque eu sei que você se tornou uma mulher corrida. Mas eu estou sempre ligadinha no Connection. Então, só agradecer. Teve esse NEC, a casa que me recebeu. E que me deu a oportunidade de estar mostrando esse trabalho. Porque quem pensa que é fácil, não é não. Só quem faz, só quem dá a cara a tapa, é que sabe. Quanto sapo a gente engole. Mas eu engoo feliz. Porque hoje eu tenho no meu palco Jeff Brazuca, Fábio, Gi, e essas duas preciosidades que vai se tornar a figurinha carimbada. Ah, a mamãe está ali cuidando. E vou dizer para você mais uma vez, por tudo que é mais sagrado, álcool gel, máscara na cara, e bora ser feliz. Vamos comer o peru como dá. Gratidão, gratidão, gratidão. É, 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 é. Seu beijo doce tem sabores. Tem sabores. Comi demais, achei demais. Eu quero muito mais. Muito mais. Como o Martinho também de todas as cores. Tem sabores. Baby, mostrar como se faz. Então, é, é, o Stormzy está fazendo aqui uma performance de hoje. Legal, é uma experiência única, né? É a minha primeira vez, mas não é show de bola. Anderson, oh yeah. Yeah, yeah. Seu beijo doce tem sabores. Tem sabores. Vem demais, achei demais. Eu quero muito mais. Como o Martinho também de todas as cores. Faz sabores. Baby mostrar como se faz. Graças ao Connection Break e graças ao convite que eu fiz para a Médio Mestran, eu também fui convidada para participar desse excelente convite aqui hoje. Qual é a sensação? É a melhor sensação do mundo você ver a criança nascendo. Eu vou viver mais quanto eu permitisse. Eu não vou ter uma outra experiência tão maravilhosa com a criança. Porque música, gente do bem, parceiros, tipo família mesmo, é isso que eu tenho que ver mais grande. Em breve, muito em breve, você vai saber, você vai sentir isso que eu estou dizendo, que eu estou sentindo nesse momento. É isso. Graças ao Norte. Meu nome é Ok, pra você que vem de trem, todo dia eu vou fazer um som pra você neném. Então vem, quero te presentear com aquela batida que você já sabe como dançar. Improvisar, tudo isso é meu lema. Tenho sempre o tema pra você que vai pro cinema. Go Town, Go Town. Essa é a batida que eu quero dançar. Go Town, Go Town. Tudo que eu quero é sempre improvisar. Go Town, Go Town. Essa é a batida que eu quero dançar. Go Town, Go Town. Tudo que eu quero é sempre improvisar. Go Town, Go Town. Go Town, Go Town.